A CEMIG-SIM, empresa do Grupo CEMIG, que atua no mercado de energia solar, por assinatura, abriu licitação para a execução dos projetos de construção e conexão de usinas solares em 13 cidades mineiras, sendo que uma delas será em Passos. Com esse processo, a CEMIG-SIM avança o plano estratégico de investimentos da ordem de R$ 1 bilhão até 2025, totalizando 275 megawatts de potência instalada. O pregão eletrônico será realizado no portal de compras e licitações da CEMIG. A licitação prevê a construção de 23 usinas solares, o que vai dobrar o volume de energia disponibilizado para o mercado mineiro de compensação de energia. De acordo com o presidente da CEMIG-SIM, Danilo Guzmão, a expansão da CEMIG-SIM vem ocorrendo de modo estruturado e estratégico, ancorados no objetivo de democratizar a energia para um número cada vez maior de consumidores. As 23 usinas solares serão construídas em 8 regiões mineiras, nos municípios de Patrocínio, Monte Carmelo e Serra do Salitre, País, Passos, Boa Esperança, Borda da Mata e São Gonçalo do Sapucaí, Jequitibá, Diamantina, São Gonçalo do Pará, Caeté e Alfredo Vasconcelos. A energia que será gerada pelos empreendimentos é suficiente para atender ao consumo mensal de aproximadamente 100 mil unidades residenciais com gasto médio de 250 kWh mês. Para a implantação das usinas, a CEMIG lançou licitação na modalidade de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de fornecedor para a execução dos projetos e obras. Todo o processo está previsto para ocorrer entre dezembro deste ano e fevereiro de 2023. Serão ofertados quatro lotes de usina fotovoltaica individualmente e um quinto lote final englobando as 23, podendo ser este o vencedor de toda licitação se o preço total for inferior ao preço da soma dos quatro lotes individualmente. A implantação das novas usinas da CEMIG, sim, reforça a estratégia da CEMIG de crescimento sustentável no mercado de geração distribuída, com o compromisso de criação de valor através de investimentos em projetos que contribuem para a diversificação de seu portfólio. A estratégia está focada em fontes de energias renováveis e melhoria da matriz elétrica do Estado de Minas Gerais, com rentabilidade compatível com o custo de capital da companhia para este tipo de projeto. Com três anos de atuação no mercado, a CEMIG, sim, soma 7 mil clientes e 23 usinas solares em Minas Gerais, com capacidade de geração instalada de 88 megawatts de potência. Desde a implantação, a empresa proporcionou à sua base uma redução de 38 milhões de reais na tarifa de energia e evitou que mais de 25 mil toneladas de gás carbônico fossem emitidas na atmosfera. A empresa é líder no segmento B2B na modalidade de energia solar por assinatura, proporcionando ao cliente uma jornada 100% digital e ágil. A CEMIG, sim, oferece planos residenciais e empresariais para consumidores dos 774 municípios de Minas Gerais atendidos pela CEMIG.